Livro do Liberalismo à Apostasia A Tragédia Conciliar Monsenhor Marcel Lefebvre Anexo Comissão Central Pontifícia Preparatória do Conselho Vaticano II Esquema de uma Constituição para a Igreja proposta pela Comissão Teológica Segunda parte, capítulo 9 Esquema sobre as relações entre a Igreja e o Estado Excelentíssimo e reverendíssimo senhor cardeal Alfredo Ottaviani Relator Nota O esquema doutrinal apresentado pelo cardeal Ottaviani em sua versão original latina contava com sete páginas de texto e dezesseis páginas de referências desde Pio VI, 1790, até João XXIII, 1959 Foi deixado de lado desde a primeira sessão do concílio e substituído pelo esquema preparado no Secretariado para a Unidade dos Cristãos sob direção do cardeal Bea Este segundo esquema, que pretendia ser pastoral contava com 14 páginas sem nenhuma referência ao magistério precedente O esquema Ottaviani não conta com uma autoridade de magistério mas representa o estado da doutrina católica sobre a questão, na véspera do Vaticano II e expressa substancialmente a doutrina que o concílio deveria ter exposto se não houvesse sido desviado de sua finalidade pelo golpe de estado daqueles que fizeram dele os estados gerais do povo de Deus 1 segundo 1789 Notemos ainda o fato de que o concílio teria podido acrescentar a este trabalho todas as explicações e melhoras que achasse conveniente 1. Princípio Distinção entre a igreja e a sociedade civil e subordinação do fim da cidade ao fim da igreja O homem destinado por Deus a um fim sobrenatural tem necessidade da igreja e da sociedade civil para alcançar sua plena perfeição A sociedade civil, a qual o homem pertence por seu caráter social deve velar pelos bens terrestres e fazer com que os cidadãos possam levar na terra uma vida tranquila e aprazível 1 Timóteo 2, 2 A igreja, a qual o homem deve se incorporar pela sua vocação sobrenatural foi fundada por Deus para que estendendo-se sempre mais conduz os fiéis a seu fim eterno através de sua doutrina seus sacramentos sua oração e suas leis Cada uma dessas sociedades conta com as faculdades necessárias para cumprir devidamente sua própria missão Cada uma é também perfeita ou seja, soberana em sua organização e portanto independente da outra com seu próprio poder legislativo judicial e executivo Esta distinção das duas cidades como ensina uma constante tradição repousa nas palavras do Senhor Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus Mateus 22, 2 Entretanto, visto que essas duas sociedades exercem seu poder sobre as mesmas pessoas e frequentemente a propósito de um mesmo objeto não podem ignorar-se mutuamente Devem, inclusive, proceder em perfeita harmonia a fim de poderem prosperar juntas com seus membros O Santo Conselho, com a intenção de ensinar quais as relações que devem existir entre esses dois poderes segundo a natureza de cada um declara que, em primeiro lugar deve-se ter como verdadeiro que tanto a igreja como a sociedade civil foram instintuídas para a utilidade do homem que a felicidade temporal confiada ao cuidado do poder civil não vale nada para o homem se ele perde a sua alma Portanto, o fim da sociedade civil nunca deve ser procurado com a exclusão ou o prejuízo do fim último do homem a saber, sua salvação eterna 2. O poder da igreja e seus limites Os deveres da igreja com o poder civil Como o poder da igreja se estende a tudo o que conduz os homens para a salvação eterna como o que só se refere à felicidade temporal está sob autoridade civil segue-se que a igreja não se ocupa das realidades temporais a não ser quando estão ordenadas ao fim sobrenatural Quanto aos atos ordenados tanto ao fim da igreja quanto à vida da sociedade civil casamento, educação dos filhos, etc os direitos do poder civil devem ser exercidos de tal modo que segundo o juízo da igreja os bens superiores da ordem sobrenatural não sofram nenhum dano Nas outras atividades temporais que respeitada a lei divina podem ser consideradas de diversas maneiras a igreja não se intromete de nenhuma maneira Guardiã de seu direito perfeitamente respeitosa do direito do outro a igreja julga que não lhe cabe opinar na escolha da forma de governo nas instituições próprias do âmbito civil das nações cristãs das diversas formas de governo ela não despreza nenhuma desde que a religião e a moral estejam a salvo Assim como a igreja não renuncia à sua própria liberdade também não impede o poder civil de usar suas leis e seus direitos Que a igreja no desempenho de sua missão proporciona grandes bens à sociedade civil os chefes das nações deveriam reconhecê-lo Com efeito a própria igreja coopera para que, praticando a virtude e a piedade cristãs os cidadãos se tornem bons e se eles o forem tal como ordena a doutrina cristã conforme o testemunho de Santo Agostinho grande será o benefício público sem dúvida alguma Também aos cidadãos a igreja impõe a obrigação de obedecer as ordens legítimas não apenas por medo do castigo mas por motivo de consciência Romanos 13,15 Quanto àqueles a quem foi confiado o governo do país ela lhes lembra a obrigação de exercer sua função não pela ambição do poder mas para o bem dos cidadãos pois terão que prestar contas a Deus Hebreus 13,17 do poder que ele lhes confiou Finalmente a igreja recomenda o respeito às leis naturais e sobrenaturais em virtude das quais toda a ordem civil entre os cidadãos e entre as nações pode se realizar em paz e em justiça 3. Deveres religiosos do poder civil O poder civil não pode ser indiferente a respeito da religião instituído por Deus para ajudar os homens e adquirir uma perfeição verdadeiramente humana deve não somente dar a seus súditos a possibilidade de procurar os bens temporais materiais e intelectuais mas também favorecer a afluência dos bens espirituais que lhes permitam levar uma vida humana de maneira religiosa Entre estes bens nada mais importante do que conhecer e reconhecer a Deus e posteriormente cumprir seus deveres para com Ele Aí está o fundamento de toda a virtude privada e ainda mais da pública Estes deveres para com Deus para com a majestade divina obrigam não somente a cada um dos cidadãos mas também ao poder civil que nos atos públicos representa a sociedade civil Deus é o autor da sociedade civil e a fonte de todos os bens que por meio dela chegam a todos os seus membros A sociedade civil deve portanto honrar e servir a Deus Quanto à maneira de servi-lo no momento presente não há outra senão a que Ele mesmo determinou como obrigatória na verdadeira Igreja de Cristo não somente para os cidadãos mas igualmente para as autoridades que representam a sociedade civil O poder civil tem a faculdade de reconhecer a verdadeira Igreja de Cristo pelos sinais que manifestam a sua instituição e a sua missão divina sinais dados à Igreja por seu divino fundador Além disso o poder civil e não somente cada um dos cidadãos tem o dever de aceitar a revelação proposta pela própria Igreja Da mesma maneira sua legislação deve estar de acordo com os preceitos da lei natural e ter estritamente em conta as leis positivas tanto divinas como eclesiásticas destinadas a conduzir os homens a bem-aventurança sobrenatural Assim como nenhum homem pode servir a Deus do modo estabelecido por Cristo se não souber claramente que Deus falou por Jesus Cristo da mesma maneira a sociedade civil enquanto o poder civil que representa o povo não pode fazê-lo se primeiro os cidadãos não tiverem um conhecimento certo do fato da revelação Consequentemente de maneira muito particular o poder civil deve proteger a plena liberdade da Igreja e não impedir de modo algum que ela leve a cabo integralmente sua missão Seja no exercício de seu magistério sagrado seja na ordem e cumprimento do culto seja na administração dos sacramentos e no cuidado pastoral dos fiéis A liberdade da Igreja deve ser reconhecida pelo poder civil em tudo o que concerne a sua missão Particularmente na escolha e formação dos aspirantes ao sacerdócio na escolha dos bispos na livre e mútua comunicação entre o romano pontífice e os bispos e os fiéis na fundação e direção dos institutos de vida religiosa na publicação e difusão de notícias na posse e administração de bens temporais como também de um modo geral em todas as atividades em que a Igreja sem discutir os direitos civis se considera apta para dirigir os homens para o seu fim último sem excetuar a instrução profana as obras sociais e muitos outros meios Por fim o poder civil tem a grave incumbência de excluir da legislação do governo e da atividade pública tudo o que possa impedir a Igreja de alcançar seu fim eterno mas ainda deve aplicar-se a facilitar a vida fundada sobre os princípios cristãos e absolutamente de acordo com este fim sublime para o qual Deus criou o homem 4 princípio geral de aplicação da doutrina exposta eis o que a Igreja sempre reconheceu que o poder eclesiástico e o poder civil mantenham relações e que o poder civil representando o povo reconheça a Cristo e a Igreja fundada por ele 5 aplicação em uma cidade católica a doutrina completa exposta pelo Santo Conselho só pode ser aplicada em uma sociedade na qual os cidadãos não apenas são batizados mas professam a fé católica neste caso são os próprios cidadãos que decidem livremente que a vida civil seja adequada aos princípios católicos e que assim como diz São Gregório o Grande o caminho do céu seja mais amplamente aberto entretanto inclusive vive nestas felizes condições de nenhuma maneira permitido ao poder civil constranger as consciências a aceitar a fé revelada por Deus com efeito a fé é essencialmente livre e não pode ser objeto de nenhuma coação como ensina a Igreja que ninguém seja constrangido a abraçar a fé católica contra seus desejos entretanto isso não impede que o poder civil procure as condições intelectuais sociais e morais requeridas para que os fiéis mesmo os menos instruídos perseverem com mais facilidade na fé recebida então da mesma maneira que o poder civil se considera no direito de proteger a moralidade pública assim também para proteger os cidadãos contra a sedução do erro e guardar a cidade na unidade da fé que é o bem supremo e fonte de inúmeros benefícios mesmo temporais o poder civil pode por si mesmo regular e moderar as manifestações públicas de outros cultos e defender os cidadãos contra a difusão de falsas doutrinas que a juízo da Igreja põe em perigo a salvação eterna 6 tolerância religiosa em uma cidade católica na defesa da fé verdadeira deve-se proceder de acordo com as exigências da caridade cristã e da prudência para que os dissidentes não sejam afastados da Igreja por temor mas atraídos para ela e que nem a sociedade nem a Igreja sofram algum prejuízo então é necessário considerar sempre o bem comum da Igreja e o bem comum do Estado em virtude dos quais uma justa tolerância inclusive sancionada pelas leis conforme as circunstâncias pode ser imposta ao poder civil isto por um lado para evitar maiores males como o escândalo ou a guerra civil o obstáculo para a conversão à verdadeira fé ou outras coisas parecidas por outra parte para procurar o bem maior como a cooperação civil e a coexistência pacífica dos cidadãos de religiões diferentes uma maior liberdade para a Igreja e um cumprimento mais eficaz de sua missão sobrenatural e outros bens semelhantes nesta questão deve-se levar em conta não somente o bem de ordem nacional mas também o bem da Igreja Universal e o bem civil internacional com essa tolerância o poder civil católico imita o exemplo da divina providência que permite males dos quais tira maiores bens esta tolerância deve ser observada principalmente nos países onde depois de séculos existem comunidades não católicas 7 aplicação em uma cidade não católica nas cidades em que grande parte dos cidadãos não professa fé católica ou não conhece o fato da revelação o poder civil não católico deve em matéria religiosa ao menos se adaptar aos preceitos da lei natural nestas condições esse poder não católico deve conceder a liberdade civil a todos os cultos que não se opõem à religião natural esta liberdade não se opõe aos princípios católicos pois convém tanto ao bem da Igreja como ao do Estado nestas sociedades onde o poder não professa a religião católica os cidadãos católicos têm sobretudo o dever de obter por suas virtudes e ações cívicas graças às quais unidos a seus concidadãos promovem o bem comum do Estado que seja concedida à Igreja plena liberdade de cumprir sua missão divina com efeito a sociedade não católica não sofre nenhum dano pela livre ação da Igreja mas obtém numerosos insignes benefícios assim os cidadãos católicos devem se esforçar para que a Igreja e o poder civil embora separados juridicamente se dêem uma benévola ajuda mútua para não comprometer por indolência ou por zelo imprudente a Igreja ou o Estado os cidadãos católicos devem se submeter ao juízo da autoridade eclesiástica a ela pertence o julgamento do melhor para a Igreja conforme as circunstâncias e dirigir os cidadãos católicos nas ações civis destinadas a defender o altar 8. Conclusão O Santo Conselho reconhece que os princípios das relações mútuas entre o poder eclesiástico e o poder civil não devem ser aplicados de modo diferente às regras de procedimento expostas anteriormente entretanto não pode permitir que estes princípios sejam obscurecidos por algum falso laicismo inclusive sob pretexto de bem comum realmente estes princípios se apoiam nos direitos inexoráveis de Deus sobre a constituição e missão permanente da Igreja e sobre a natureza social do homem que permanecendo sempre a mesma através dos séculos determina o fim essencial da mesma sociedade civil não obstante a diversidade dos regimes políticos e outras vicissitudes da história e não é Amém.